Música Os ciclos do ananás dividem-se em três partes. O ananás nada se perde, tudo se transforma, como já dizia Lavoisier, e é um aproveitamento, ou seja, uma planta que tenha dado fruta, depois vai ser aproveitada para reproduzir novas plantas. Nós retiramos a planta, tiramos as folhas da planta e fica-nos um colo duro, um rizoma duro. Este rizoma nós, na gíria, chamamos de toca. Essas tocas são enterradas numa cama quente à base de serradura de madeira e incenso mevido triturado. A estufa é colocada, essas tocas, com alguma distância entre si, isso depende depois da altura do ano, se colocamos mais apertado ou menos apertado. A estufa é depois fechada, tira-se a caldo dos vidros para entrar o máximo de luz e calor possível. Isto é regado e ao fim de uns dias, depende da altura do ano, mas ao fim de uma semana, semana e qualquer coisa, começam a aparecer nestes rizomas que se enterraram, uns pontos brancos que nós chamamos o brulho. Umas tocas que pusemos à coisa de semana e meia. Isto é uma primeira fase. Essa primeira fase dura mais ou menos entre 4 a 6 meses. Isto depois, cada toca dá o brulho, pode ser um pé, dois, três ou mais, isto fica muito empacado e há necessidade de lhe dar mais espaço para a planta se desenvolver. Isto é retirado daqui e é colocado numa outra estufa, tudo muito alinhadinho, com uma distância entre 15 centímetros para 25 centímetros entre pés. Nós chamamos, estamos a... a dispor a planta para ela se poder desenvolver. Essa segunda fase leva à volta de mais 6 meses. Ao longo destas fases todas, nós temos que fazer o clima tropical dentro da estufa. Temos que ter sempre muito cuidado com as regas, para se provocar a umidade, e fazer mais ou menos ensombramento, consoante a altura que estamos a ter a cultura. que o raio solar através do vidro queima se não tiver proteção. Por isso é que há necessidade de pintar, entre aspas, os vidros. A estufa que aqui está, está na terceira fase, é a fase mais longa de produção, porque a primeira e a segunda fase é a produção da planta. Nós, depois, colocamos aqui novamente, em todas as fases, temos sempre uma cama quente e temos sempre que ter os cuidados habituais de controle dos raios celulares através do ensombramento dos vidros que nós caiamos, chamamos-nos de cair, que é aplicar cal em cima do vidro, e águas. Isso nas três fases é muito importante. Aqui damos, maior, como já vimos na segunda fase, a planta está de 15 por 25 cm entre a distância entre elas, e aqui não. Aqui já está a terceira fase, nós alargamos. Alargamos para uma distância média de 55 por 35 cm, entre plantas. E a planta aqui começa-se a desenvolver. Da segunda fase, da primeira fase para a segunda, nós fazemos, ou partirmos da toca velha, limpamos sempre, para ficar normal, para a planta e deixamos de maneira, limpamos algumas folhas para ela por raízes. E aqui fazemos a mesma coisa, limpamos o truco da planta, para ela por nova raízes. Ao colocarmos aqui, isto direitinho, me disse, de 55 por 35 cm, a planta vai se desenvolver. E quando ela chega a uma idade adulta, vamos forçar a planta a frutificar. Porque não iria frutificar cada uma, quando achasse que deveria frutificar. E assim, o que é que fazemos? Uma data escolhida, nós iremos fazer, durante 9 a 12 dias consecutivos, uma fogueira dentro das estufas, no final do dia. E o que é que acontece? O fume liberta etilene, e o etilene vem intoxicar a planta, em que a planta se sente ameaçada de morte, entre aspas, e é obrigada a florir. E aí, nós temos a floração. Depois, há uma certa técnica, temos que carrejar a estufa, temos que abrir, fechar, consequente a floração que está a vir, e consequente a altura do ano que se faz a fogueira. Muita gente pensa que se faz a fogueira para que essa estufa. Não. Nós obrigamos a planta a florir. É uma maneira de nós controlarmos a floração da planta. E posso adiantar, nós aqui, no meio do Atlântico, fomos os primeiros a utilizar essa técnica mundialmente. Aconteceu, assim, detalhamente, mas, a partir daí, outros já começaram também a fazer isso. E depois, então, da floração, temos que esperar que o ananás, comece a florir, comece a crescer, até o seu corte final. Tudo este ciclo, dependente da altura do ano em que se fizer as fogueiras, vai nas três fases, entre dois anos a dois anos e meio. Depende da altura, como disse, em que se fará a floração da estufa. Como se pode perceber, o ananás é uma planta que requer muita luz, e um calor de, mais ou menos, na volta dos 30 graus, e bastante umidade. É preveniente de uma zona tropical, e o segredo da produção é fazer um clima tropical, consoante o nosso clima exterior e a época do ano em que estamos. Não há mais segredos neles. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto